Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal para vocês. Eu sou o Pado Abastros e vou ensinar o passo a passo desse desenho aí, o tão esperado Batman. Vamos lá, vamos com o material aqui que eu vou usar nesse vídeo. Uma borracha, um apontador, um lápis 2B, um lápis comum 2B. Vou usar essas quatro canetinhas aqui, essas canetinhas, uma de cada marca, de cada ponta. Esses lápis de cores. Vou deixar esse material todo aqui na descrição, aqui embaixo, aqui no vídeo. Valeu, galera? Então, vamos lá para o desenho. Folha branca, né? Eu vou começar aqui por cima. Eu vou fazer ele na lateral aqui, ó. Ali a cabeça, aqui a parte do ombro, aqui a cabeça. Vamos lá. Lembrando aí que estou mandando salve aí para geral, hein? Quem não ganhou, pode deixar aí o comentário, o pedido nesse vídeo que eu vou mandar no próximo. Vamos lá, ó. Aqui eu estou fazendo um esboço. Esse esboço aqui é a parte onde vai ser a parte da cabeça. Ali o ombro e aqui essa parte maior do ombro. Aqui eu vou fazer ele pequeno, né? Aqui, ó, vou fazer uma linha no meio. Eu estou fazendo, galera, ele fraquinho aí, ó. Quase não está dando para aparecer. Mas daqui a pouco eu vou começar agora, ó. Vou começar a apertar agora, vocês vão entender o desenho. Fiz só aquele aqui como se fosse um U de cabeça para baixo, né? Para eu fazer isso aí, ó. Para eu seguir. Agora aqui, ó. Eu já vou fazer aquela pontinha aqui, ó. A orelha do Batman aqui, né? Como se fosse a orelha para cima aqui, ó. A orelha do morcego. Ó. Faço uma pontinha. Agora vou arredondar aqui, ó. A parte da cabeça dele aqui em cima, né? Da careca aqui, ó. Parei aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. É bem fácil, ó. Mais ou menos na mesma reta, está vendo? Vou subir. Olha que legal que está ficando, ó. Já está tomando forma. Aqui eu vou dando uma ondulada. Eu não faço um desço reto, não. Ó. Faço uma curvinha ali. Outra curvinha aqui como se fosse aqui perto do maxilar, né? Aqui na orelha ali. Aqui, ó. Vou descer aqui. Para o próximo maxilar. Já comecei a descer aqui no ombro. Beleza? Não ficou certinho igual o outro lado, não. Mas, não tem problema, não. Se quiser fazer ele igualzinho também, dá certo. Vamos lá. Vou fazer um risco mais ou menos aqui, ó. E no meio. No meio, ó. Daqui. Dessa parte aqui. Até em cima lá. Ó. Até aqui em cima. Eu vou dividir mais ou menos o meio, que vai ser aqui. Aqui para baixo um pouquinho do meio, ó. Um meio, mais ou menos aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui eu vou fazer a parte do nariz dele, ó. Um pouquinho para baixo. Eu vou usar a mão um pouquinho para baixo. Vou fazer esse risco. E vou subir ali, ó. Olha como é fácil, ó. Não é difícil, não. Beleza? Aqui, galera. Nós vamos fazer o olho dele, ó. Olha o olho dele como é fácil, ó. É como se fosse um retângulo, só que a parte de cima lá, ela é mais aberta. E para o meio, a gente fecha ele mais um pouquinho. Fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou até mais em cima. E ele fecha ali. Beleza? Só estou acertando. Vou dar uma acertada aqui, ó. Vou dar uma afinada mais na ponta dele. Beleza. Agora vamos fazer aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Do nariz dele. Aqui ainda não é o nariz, não. Aqui é o começo do nariz, ó. Faz uma linha ali. Como se fosse um Vzinho agora, ao contrário. Aqui vai ser como se fosse uma sombra, galera. Agora eu vou fazer. Vou puxar ele mais um pouquinho para baixo, ó. Aqui também vou puxar um tracinho aqui, ó. Só fazer aí, seguindo aí com calma. Eu estou fazendo bem devagar para todo mundo fazer. Essa parte aqui da cabeça dele é bem complicada, mas vai ser fácil. Se fizer com calma aí, vai conseguir fazer tranquilo. Aqui, galera, ó. Eu fiz uma pontinha aqui, ó. Vou subir. Até aqui, mais ou menos. Uma leve curvinha ali, ó. Ele não foi tão reto, não. Ó. Fiz a mesma coisa do outro lado. Beleza? Ele tem aquela ponta ali, né? Parecendo com um bico ali de passarinho, né? Olha que legal. Mas isso aí vai ser o nariz depois. Agora, eu vou ir fazendo algumas sombras. Alguns... Alguns brilhos, né? Que tem no desenho. Eu estou olhando. Eu abri uma imagem aqui. Eu achei uma imagem aqui. E estou... Agora eu vou ir seguindo. Estou fazendo bem calmo. Estou fazendo bem tranquilo. Para a galera aí que gosta de desenhar, né? Acompanhar legal. Aqui, ó. Vou fazer um tracinho aqui por cima do olho. Vou subir aqui. Ó. Aqui depois nós vamos contornar de preto isso aqui, ó. Isso aqui já é a parte do desenho. Vou subir aqui. Leve. Vou mostrar assim mais leve ali. Beleza? Agora, vamos fazer essa parte aqui. Bem parecido de um lado ou do outro, né? Agora, eu vou subir aqui. E aqui, ó. Vou fazer ele aqui. Seguindo mais ou menos o redondo lá de cima. Aqui, vou fazer uma bolinha. Como se fosse uma bola aqui. Aqui, ó. É um brilho, né? Vai ser um brilho isso aqui. Fiz ela meio tremidinha. Na hora de contornar, eu vou explicar vocês lá também. Pode. Está tomando forma. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Ó. Fiz essa linha aqui. Fiz ali. Vou subir aqui, ó. Vou puxar essa linha aqui. Isso aqui é como se fossem umas sombras, né? Um resquinho. Depois, na hora que contornar e pintar de preto, que vai ficar legal. Aqui, ó. Tem esse traço aqui em cima. Aqui os trazinhos. Aqui também tem... Aqui é como se fosse um brilho. Que eu vou pintar essa parte aqui de dentro, galera. Toda de preto. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Puxar aqui perto do olho. E virar ali e descer aqui. Aqui eu vou fazer praticamente a mesma coisa, ó. Então, eu vou fazer... Eu não estou fazendo igualzinho, igualzinho de um lado, não. Mas, ó. A mesma coisa que eu fiz ali, eu vou fazer aqui, ó. Beleza? Só que eu fiz com outros traços. Agora, aqui, ó. Aqui eu vou pintar essa parte aqui. Vai ser toda preta. Eu vou até dar uma colorida aqui. Pra na hora que você... Vocês que estão fazendo, né? É... Conseguir já entender melhor. Aqui, ó. Como eu falei com vocês, são os brilhos, né? Eu vou deixar de branco. E onde são essas sombras aqui pretas? Eu vou pintar aqui com lápis. Depois, nós vamos pintar tudo com a canetinha. Vai ficar bem legal. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui, ó. É aquela parte que eu falei. Que é tipo o bico, né? Que é o nariz. Deixa eu completar essa parte aqui. Pra eu também não me perder aqui no desenho. Valeu? Ó. Lembrando aí, quem não ganhou salve, né? Deixa aí teu pedido aí nesse vídeo. No próximo vídeo, eu vou mandar salve pra galera. Ó. Vamos fazer agora a parte de baixo aqui. A parte da boca dele. É bem fácil. Não é difícil, não. Só... Só... Ter bastante calma aí. Prestar bastante atenção. Que vai conseguir fazer. Aqui, galera. A gente puxa essa parte aqui. Isso aqui vai ser uma sombra. É como se fosse uma sombra. Vou explicar direitinho, ó. Vou puxar essa parte até aqui. Aqui no meio, quer ver? Ó. Aqui mais ou menos. Não é nem no meio. Vou fazer essa linha aqui. Meio curvada, tá vendo? Ela é um pouquinho curvada. E aqui no meio, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer essa parte aqui. Fechando. E a mesma coisa do outro lado, ó. Assim mesmo. Pode fazer aí que vai dar certo. Não tá errado, não. Fechando aqui. Aqui vai ser tudo preto também. Aqui, ó. Essa parte aqui é a parte da pele dele, ó. Essa parte branca ali vai ser a parte da pele. Aqui, mesma coisa, ó. É a bochecha dele ali, né? Subir aqui, beleza? Aqui, ó. Que eu falei. Aqui nós vamos pintar depois com um bege na porra, com uma pele. Eu fiz o desenho, galera. E eu tô apagando aí porque não filmou essa parte aí. Agora eu voltei aqui de novo. Apaguei pra ensinar vocês de novo. Aqui eu tô refazendo aquilo que a gente já tinha feito, né? Onde eu falei que é o maxilar, a pele. Aqui, ó. Beleza? Isso aqui já tava pronto. Aí eu vou gravar isso aqui agora, ó. Que eu não gravei, ó. Vou puxar aqui a mesma coisa que eu fizer de um lado. Eu vou fazer do outro. Só que um lado, esse lado aqui eu fiz de um jeito. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Tá vendo? De um lado eu fiz dois. De um lado eu fiz um. Beleza? Mas é a mesma coisa. Aqui, ó. Tem essa partezinha aqui, ó. Que é a parte do queixo dele ali. Aquela linha que eu fiz cedo. Aqui eu vou pintar de preto, ó. Essa parte eu desenhei. Quando eu fui ver, a câmera já tava... Já tinha passado. Por isso que eu tive que voltar. Ela não filmou, né? Beleza? Conseguiu fazer isso aí. Já tá praticamente meio caminho andado. Se fizer com calma aí, vai conseguir fazer. Agora eu vou fazer uns risquinhos aqui, ó. Só pra completar o desenho aqui, ó. Que agora a gente vai entrar na parte aqui da capa dele, né? E a parte aqui do peito. Onde tem aquele símbolo, né? Do morcego. Só vou fechar aqui, ó. Fazendo alguns riscos aí. Não tá conseguindo, volta. Para aí o vídeo aí, né? Vai fazendo devagar. Pra gente voltar no passo a passo juntos. Aqui já vou apagar essa linha aqui. Eu não vou seguir mais. Aqui ainda vou seguir uma parte da linha aqui. Porque aqui eu vou começar a fazer a capa, ó. Vou começar a fazer essa parte aqui. Já é a parte da capa dele. Aqui, ó. Vou puxar pra cá. Essa parte ali já é a parte da capa dele. Conseguindo acompanhar aí? É isso aí. Vamos lá. Aqui, ó. Vou fechar aqui. E vou puxar pra cá, ó. Lembrando aí que a galera tá desenhando, né? Mandando lá pra nossa página. Eu em breve aí vou fazer. Vou fazer. A galera tá me cobrando. Mas eu vou fazer o vídeo aí com o desenho dos inscritos. Galera aí tem que ser inscrito aí no canal, né? Então, eu tô mandando tudo lá pra página. Mas eu vou explicar no próximo vídeo como vai ser. Eu vou deixar uma postagem lá. E vou pedir pra quem fizer o desenho mandar pra aquela postagem, né? Colocar o desenho naquele post. Que aí vai ficar mais fácil. Porque a galera tá mandando lá no Instagram. Tá mandando pra minha página pessoal. Tá mandando pra nossa página Artesia Brasil, né? Aí tá dando uma confusão aqui. Tão mandando pros comentários. Mas depois eu vou explicar direitinho. Pra... Pra gente conseguir... É... É... Receber os desenhos direito, né? E conseguir mandar pro... Eu vou mandar um e-mail. Sei lá. Não sei. Eu ainda vou... Vou resolver o que que eu vou fazer. Ah, beleza. Vamos voltar pro desenho aqui, ó. Eu tô fazendo a parte do peito dele aqui, né? Fechei ali. Só acompanhar aí que vai conseguir, ó. Ele é um pouquinho complicado. Porque são muitos traços, né? Sombras. E ele só dá pra ver legal depois que a gente começar a contornar, né? Aqui, ó. Vou fazer a linha, aquela linha lá de cima. Vou fazer aqui no meio. E vou começar a fazer o Batman. O Batman. O símbolo dele aqui, ó. O morcego aqui, ó. Olha como é fácil, ó. Já fiz ali, ó. Fez as duas orelhinhas dele ali, né? Do morcego. Ó. Vou subir aqui. Essa volta aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Subiu ali. E esse lado aqui eu não vou fazer porque vai que vai entrar a capa. Eu vou fazer esse do outro lado, ó. Vou puxar aqui. Aqui eu não vou precisar fazer, não. Porque depois eu vou completar com a capa aqui por cima. Vamos nesse aqui, ó. Bora, ó. Aqui é o meio, né? Vou fazer aqui. Vou começar, ó. Meio aqui. Deixa eu acertar aqui, ó. Beleza? Ó. Vou puxar. Fazer ele aqui. E agora, ó. Lá na asa. Olha como é fácil. O símbolo dele aqui é muito fácil. Esse morcego aqui, ó. Aqui eu vou aqui. Até aqui. E vou puxar agora aqui. Não, é. Aqui, ó. Vou puxar daqui, ó. Aqui é a capa. Uma parte da capa, né? A parte da capa vai pegar por cima aqui, ó. Desci. Depois ali eu vou pintar de preto. Não vou nem apagar aquela parte ali, não. Aqui é algum desses riscos. Aqui eu vou deixar alguns brancos. Alguns eu vou pintar de cinza, de preto. Vai ficar bem legal. Aqui é como ela, um lado, né? Tá caindo por cima do peito dele. Galera aí também, que tiver Instagram, né? Segue a gente lá no Instagram, né? O endereço aí do meu Instagram tá aí embaixo também, na descrição do vídeo. Tem outros canais também. Tem o canal Dudo Art Kawaii, né? Onde eu ensino desenho mais tranquilo, desenho mais light, né? Mas vamos voltar aqui pro desenho, ó. Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó. A parte do peito aqui, ó. Aqui eu já fiz até um risco aqui, ó. Uma curva aqui, por baixo. Pegando por baixo dessa parte da asa dele, ó. Aqui, mais ou menos aqui no meio, ó. Vai parar ali. Vou puxar e fazer essa ponta aqui, ó. E já vou ir subindo. Isso aqui é a parte do peito dele, galera, ó. E fazer mais ou menos o traço aqui. Pintar de preto. Mas vamos subir, vamos fazer. Quer ver? Vamos fazer essa parte aqui, ó. O risco aqui. Ó, vou puxar aqui. Aqui é como se fosse aquela outra parte do outro lado ali. Tô fazendo mais ou menos parecido aqui, ó. Debaixo da asa também. Mas como eu falei, não precisa ficar tão certinho, tão igual um lado e o outro, não. Vai ficar parecido. Isso aí. Essa parte aqui, galera, ó. É como se fosse o abdômen dele, ó. Aqui, ó. Puxei aqui essa linha. Agora aqui eu vou fazer bastante risco. Bastante linha. Vocês vão seguindo aí que vai ficar legal. Aqui é um pouquinho complicado. Vocês tem que prestar atenção aí pra conseguir fazer igual, valeu? Aqui eu vou fazer aquela linha que eu faço, né? Pra encerrar o desenho aqui. Ali, ó. Ele vai encerrar o desenho ali, né? Aqui, ó. Aquela parte final do desenho, né? Que a gente sempre faz aquele risco. Pra ficar... Vamos fazer uns riscos bem soltos ali pra ficar legal o desenho. Beleza. Vamos terminar a lateral dele aqui. Pra gente poder pegar no braço. Vamos começar aqui no braço, né? Aqui no ombro dele, ó. Essa aqui é a parte do ombro. Aqui, ó. Vou fechar aqui nessa parte do peito ali. E já descendo aqui no ombro pra começar o braço dele. Ó, vou puxar pra cá. Aqui ainda é a parte da capa, né? Aquela parte ali, a parte da capa, ó. Fechando ali em cima. E agora nós vamos começar a descer aqui, ó. Aqui é o ombro, né? Vamos começar a descer aqui a parte do braço dele. Fazer um bração bem... Bem grande aqui, bem forte, ó. Ele vai ficar bem forte, nosso bate. Ó, puxinho aqui. Comecei a descer, ó. Deixa eu puxar um pouco aqui pra vocês conseguirem ver melhor, né? Ver o desenho, identificar o desenho melhor. Beleza? Vamos lá, ó. Fazendo os músculos, né? Que eu já comecei a fazer essa parte aqui. E ele morrendo aqui embaixo. Beleza? São três voltas ali que eu fiz, viu? Agora, ó. Eu vou descer ele mais ou menos... Deixa eu ver. Eu vou puxar ele aqui. Essa aqui é aquela parte de dentro do músculo, né? Do braço, ó. Descendo e morrendo aqui embaixo, ó. Beleza? Aqui é a lateral. Do abdômen ali, já descendo o abdômen. E aqui agora, ó. Algumas sombras. Estou seguindo mais ou menos aqui o desenho também que eu estou vendo aqui, né? Eu estou mudando alguns traços. Pra não ficar... Não vai ficar tão igual também o desenho. Não estou conseguindo... Não vou conseguir fazer tão idêntico. Mesma coisa vocês. De repente não vão conseguir fazer tão idêntico. Mas... A gente vai tentar fazer bem próximo, né? Essa parte aqui é toda pintada de preto, ó. Aqueles traços que eu deixei ali dentro ali. Eu vou... Nessa parte de dentro ali eu vou deixar branco depois. Aí, ó. Já está praticamente pronto. O formato já está aí, né? Esse formato aí do braço. Agora eu só vou mexer aqui, ó. Nas partes de sombra aqui no músculo, né? Nas outras partes, ó. Puxando, fazendo esses traços aqui, ó. Depois eu vou fazer isso aqui com a canetinha, né? Esse desenho, galera. É um desenho estilo historinho quadrinho, né? Quem acompanha aí, né? As HQ, né? Estilo as sombras. O colorido, né? Que a gente faz. Esse preto e branco. Ele é estilo essas revistinhas quadrinhos aí de super-herói. Bem legal. Vou fazer outros desenhos também. Nesse estilo. Vou fazer o Capitão América. Vou fazer o Homem de Ferro. A galera está pedindo. Vou fazer outros personagens aí. Superman. Mulher Maravilha. O Flash, né? Pediram também. Vou tentar trazer aí sempre um desenho diferente aí pra vocês. E nesse estilo aí, né? Estilo de historinho quadrinho. No passo conseguido. Vou tentar fazer o passo a passo, né? Que a galera me pede muito o passo a passo. Que a galera quer acompanhar. Mas beleza. Que é o terminando, né? Praticamente. Praticamente terminando a parte do desenho. Espero aí que todo mundo consiga fazer, né? Esteja aí acompanhando direitinho. Agora, o desenho já está praticamente pronto. Agora eu não vou fazer aqueles morcegos. Que eu fiz, né? Os morcegos ali. Vou aumentar aqui um pouquinho pra vocês. Os morceguinhos ali voando por trás do Batman. Vou fazer um de cada estilo. De cada jeito, ó. Este aqui com a asa aberta. Olha como é fácil, ó. Presta atenção. Eu vou aqui no meio. Agora faço a mesma coisa do outro lado. Tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Aqui eu fiz um. Aqui eu vou fazer um outro com a asa já diferente. Um pouquinho, né? Mais baixa. Aqui eu já fiz um menorzinho. Ó. Vou fazer um com a asa mais caída. Este aqui eu vou fazer ele com a asa bem aberta, ó. Passando por trás aqui, ó. Olha que massa que fica, ó. Bem fácil. Este aqui eu dei uma acelerada, galera. Porque o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, né? Que eu ainda vou explicar a vocês aqui. A pintura, né? O contorno também. Vou mostrar a vocês o contorno. Então, eu estou fazendo este aqui, ó. Este aqui eu já fiz ele um pouquinho com a asa fechada ali, ó. Olha que massa que ficou. Fiz um de cada jeito. Olha que maneiro ficou. Um menorzinho aqui. Vou fazer o outrozinho aqui. Beleza. Olha aí que legal. Agora, galera. Vamos para a parte do arremate do desenho. Nós já fizemos o desenho com o lápis. Agora, quem me acompanha aí, sabe como é o contorno. Esta caneta aí é uma caneta fina. Eu estou usando a canetinha fina primeiro. Eu vou deixar na descrição aí as canetas que eu usei. Valeu? Aí, ó. Como eu faço sempre. Onde está o risco do lápis. E este contorno não é um contorno tão fininho. Não precisa ser um contorno fino. Então, eu vou tapando bem o lápis, ó. Vou tapando. Agora, eu estou usando já uma canetinha mais grossa. Agora, eu já estou usando a nanquinha, ó. Eu vou usar as quatro canetinhas. Esta aí já é uma estabilo, né? De ponta grossa. Vou usar também a estabilo de ponta fina. Esta aí já é aquela rola, né? Que eu sempre que venho usando agora direto aí nos vídeos. Nos vídeos anteriores. Olha que maneiro vai ficando, ó. Aquela parte que eu falei com vocês. Que eu fui colorindo com o lápis. Depois, quando eu jogo preto. Olha o efeito que dá. Olha como fica massa. Essas partes aqui. Só deu uma aceleradinha, né? Para não ficar muito enjoado, né? Para não ficar muito chato o vídeo. Aqui, ó. Contornando. Contornando o morcego. Olha que maneiro, ó. Teve uma galera aí que me pediu para ensinar a desenhar esse morcego. Como eu já ensinei o Batman, eu acabei ensinando o morcego de tabela aí, ó. Aqui, ó. O braço. Aqueles riscos, ó. Que a gente encontra muito no sombreado, né? De história em quadrinho. Aquilo que eu falei com vocês antes, ó. A gente faz aqueles bem riscados, né? Soltando, ó. Essa parte aqui que eu fiz ali embaixo também, ó. Olha só. A sombra. Como vai ficando maneiro, ó. Diferente. Ele não é... Ele é um desenhado mesmo, né? Agora, ó. Com a caneta fininha, eu venho fazendo esses risquinhos. Essas sombras nesses risquinhos, ó. Vou mostrar aqui, ó. Com mais calma, ó. Eu faço para um lado e depois eu cruzo. Olha que maneiro, ó. Faço para um lado e depois eu cruzo os riscos. Olha que legal que fica. Isso ali é para fazer algumas sombras. Olha que maneiro. E fica bem legal. Dá um visual muito legal no desenho. Ó. Terminando de fazer com a canetinha, né? Agora eu vou preencher os morceguinhos. Com os morceguinhos aqui, ó. Tudo de pretinho. Olha que maneiro. Contornei com a fina e depois eu vim preenchendo com a grossa. Ó. Essa aí é uma estabilo, né? Estabilo... De ponta grossa. Ainda não tinha usado ela nos meus vídeos. Estou usando agora, né? Estou usando agora. E agora, galera? Com o lápis prata. O prata, se você não tiver o prata, você usa aí o cinza claro, né? Vou fazendo algumas partes de cinza claro. Não vou pintar de todo, não, ó. Geralmente, onde eu fiz os risquinhos. E depois, algumas partes com cinza escuro. Eu usei um bege lá também na pele dele, né? Para fazer o tom da pele. Eu usei um bege. Olha lá. Só... Só dei uma escurecida em cima e depois no meio, assim. Fui deixando mais claro. E agora, ó. Com o lápis cinza, né? A gente vai fazendo ele bem escuro. Vou fazer o fundo aqui. É isso aí, galera. Galera aí que não é inscrito no canal, né? Não deixe de se inscrever, não. Compartilhe aí. Mostre para os seus amigos aí nas redes sociais, né? É isso aí. Vamos aí juntos aí chegar aos 200 mil inscritos. Está perto, né? Está perto. É isso aí, galera. Eu sou o Pado Abastos. E nosso desenho ficou assim, ó. Espero que goste. Que curta. Dê teu joinha aí, né? Deixa o like aí para ajudar nosso canal. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Valeu, galera. Grande abraço. E até o próximo vídeo.